E aí pessoal tudo bem? Eu fechei bem o enquadramento do vídeo hoje porque eu vou falar de coisas pequenas que é a cadernetinha e como você dá um realce nela em uma caderneta simples, você colocar uma pintura com brilho, tá bem diferente, vai sair aí da mesmice do seu trabalho de apenas ter uma peça de papelaria. Então é o seguinte pessoal, eu peguei essa cadernetinha aqui e pintei com betume, betume da Judéia, vocês encontram fácil aí nas papelarias, ele é um derivado do petróleo e é bem pretinho, tem um cheiro bem forte e o solvente dele é água a raiz, então você vai precisar de água a raiz para você limpar o seu pincel. Então é o seguinte, como é que eu fiz isso aqui? Na verdade eu estava precisando com um pouquinho de pressa, eu pintei sem tirar o araminho, só que como a gente vai ter que fazer um negócio legal, eu vou tirar o arame, então você tira certinho assim, vou separar aqui as capas e deixar para cá as folhas. Então tá vendo? Aqui eu pintei, só que já tá com muita marca de dedo, aqui eu manipulando, mas assim, no dia a dia não vai ser diferente porque você vai ficar tocando muito na peça, entendeu? Mas aí você pode também limpar, por aí vai, mas é uma opção também até mesmo para presente. Então pessoal, tem o plastiquinho já que vem aqui no papelãozinho da capa, você nem precisa tirar esse plástico, então vou fazer o seguinte, mexer um pouquinho só aqui o betume, é interessante também se você tiver uma vasilha para você colocar, mas nem vem nenhum caso. Então vou fazer como aqui? Eu mergulho o pincel porque eu quero bastante betume, vou fazer no avesso aqui, ó, tá vendo? Acho que é legal abrir mais um pouquinho aqui, né? E aí você passa, ó, escorregando, porque senão ele já começa a secar e você não consegue dar esse efeito de brilho, tá? E aí ele vai ficar opaco. Pintei esse lado aqui. Daí uma meia horinha ele já seca. A lateral também é sempre interessante a gente lembrar, principalmente se for de outra cor, né? Aí deixa secar, pessoal. Aí aqui quando tava secando, ó, eu peguei, eu só tapei aqui o meu telefone e eu coloquei um pedaço do meu cartão de visita, entendeu? Aqui essa parte eu não tinha pintado. Aí eu posso até pintar de novo, ó. Não tem problema. Deixa secar, depois eu faço a outra parte e eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, essa peça aqui é o próximo vídeo, tá? Eu vou continuar aqui com a cadernetinha, mas eu vou deixar aqui porque aqui eu também usei betume. Então é o seguinte, aqui já secou bem, tá vendo como ficou com bastante brilho? Só que quanto mais produto você coloca, mais grossa fica a camada e aí vai ficar com mais brilho ainda. Então eu fiz isso aqui, aqui e aqui. Então por dentro e por fora agora tá escuro. Aí eu vou pegar e montar a caderneta. E colocar aqui o espiral de volta. Bem simples, né? Acho que tá dando pra ver bem, né? Só toma cuidado aí se tiver muito úmida tinta. Aí aqui a gente dobra a ponta aqui do espiral. Depois eu vou dobrar melhor. Você usa o alicate. E ficou pronto a nossa cadernetinha estilizada, pessoal. Opa, tá de cabeça pra baixo aqui, ó. Aí. Bacaninha, né? Fica diferente. E você tira aquela coisa de papelaria aí da sua peça. Aqui, como eu falei pra vocês, ele tá um pouquinho úmido, por isso que ele tá aderindo ainda o meu dedo, tá? Mas fica diferente aí. E você pode também arrumar várias maneiras de proteger aqui. Pode colocar, depois colar um papel contact. O importante é você dar um visual diferente. Beleza então, pessoal? Então, espera aí que no próximo vídeo eu vou ensinar essa peça aqui. Beleza então? Valeu! E aí